É a boiada do Doutor Heraldo de Catanduva Portão da Brama, boiada LFC É touro a fama do Elton Cid Pereira Autorizou, vai embora Elton Cid Aproveita menino, deixa a cor confiar Boiada do Doutor Heraldo, entrou na roda contra a mão dele Quebrou a roda pro outro lado agora Entrou, arrumou, firmou Pra descer do gol Que disputa final de tirar o fôlego, Cacá É uma montaria tecnicamente perfeita Você vê que o menino muito atento aos movimentos do Marruco Você vê que ele entrou na roda do lado contrário da mão Isso costuma complicar E ele se braça, funciona como estabilizador Ajuda contra a pôr e muito o peso do Marruco, Pira